Música Tudo bem? Aqui é o professor Sérgio Grilo das aulas de futebol E hoje faremos um pouquinho de exercício para o drible pedalada Específico para pedalada Espero que vocês gostem Vamos lá? Valeu! Carrega ela! Vai! Vamos lá? Muito obrigada por ter assistido nosso vídeo Passe ao Kengel Use muita máscara Só sai de casa se for preciso Passe ao Kengel